Estar no meu trabalho, abençoa as pessoas que passam a ouvir e ouvir. Venha em cima de Jesus que me ajudar a fazer a experiência concreta que estou, nas pequenas coisas, nas dificuldades, nos danseios. Venha em cima de Jesus que nos traga para as pessoas que vivenciaram o amor, mas que nos permite dar um abraço, mas que nos permite elogiar, mas que nos fazemos na terra, nas dificuldades, nos danseios. Venha em Jesus mostrar a cada um de nós, em fevereiro de 2012, que nós podemos fazer a experiência.